Dia 28 de outubro, especial 3 anos Batalha de Trio Galera, acabamos de soltar um link aqui embaixo Onde vocês terão acesso a Vaquinha Online Se você quer nos ajudar de coração e fazer parte de mais essa conquista Chega com nós, família Vocês terão vários benefícios E também poderão conhecer os MCs no dia do evento Teremos batalha de MCs, pocket shows, show principal, stand-up e luta de MMA Chega com nós, família Tamo junto! Vai dar merda, vai, vai dar merda, vai Cara, vinteira, vem! Vai dar merda, vai dar fraco, vem! Vai dar merda, vai dar merda, vem com nós! Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Quem começa? Quem começa? Vai pegar, o trap vai comer E o que vocês querem ver? O que vocês querem ver? De gentice na nave Todo mundo com a mão pra cima, família Mas vai me sincerar, chega com nós E aí meu mano feijão Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita E aí meu amor! E aí meu amor! Mano, eu não paro, eu tô no Camaro, o trap cês nunca amaram Eu não vou fazer gritarem desse jeito, mano, sabe que isso aqui me levanta Cê não consegue bater comigo, sabe que rimando sempre atenta Cê tenta, mano, aguenta que ele é salem, bate Cê tá usando o ouro, mas eu não sou falso em nada Você não aguenta comigo, sabe que cê tá fudindo Quando eu te mato nesse improvido Cê não vai se rimando, e agora cê não vai Lãozinho, desse jeito é o Railão do Paraguai Geral como um pódio, naquele beijo Vem, 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 vem A derrota o Felipe agiliza Com certeza o freestyle você precisa Você não é falso e nada, não roupa me avisa O dread dele é crespo, mas a raiz é lisa E isso, mano, eu já passo aqui Vê, foi no beat, mano, com certeza agora eu amasso no fim Ele falou que eu não amo o trap, mano Eu nem te ouço, eu amo minha mãe Trap é só dinheiro no meu bolso Tá representando a minha batida O Felipe já vai chegando agora, meu mano, eu tiro a sua vida Tá balado, high flow, a sua vida tá na minha palma Tipo, hello, caralho, porra, não me impede calma Não tem calma, com certeza, mano O agora é diferente Você começa o primeiro, mas perdeu o agora primeiramente Palmas para a batalha Muito bom, muito bom Vamos aqui, vamos aí, por onde quem começou Quem acha que deu o JP o primeiro round para o Barulho Diferentemente, quem acha que deu o Felipe o primeiro round para o Barulho Eu sou meu irmão, zero Felipe Se bater, filhos Oh, o Cusco Vé, tirou a mão pro lado, vem, 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 vem Vai botar a mão pra cima, vai achar que eu não volto, hein Mano, você não é meu amigo No beat trap seco é riperingo Esse daqui é o JP Sou massa J, vem rimar com bringo Você não tem swing no beat Com certeza agora você perde pro Felipe Olhar pra cima, você tá vendo o céu Pra mim nem essa porra serve como limite Porra, tá entendendo aqui é só levada pre-style E na hora eu faço Felipe no beat trap E você tenta comigo, pode vir toda semana Meu mano, que você nunca consegue Obi falou que eu tava sumido, amigo Tava sumido realmente Felipe em casa treinando, bolando o pano Pra voltar nessa porra, um pulo na frente Solta o beat pra eu matar esse moleque Vai, levanta a mão, levanta a mão Mano, você quer o dinheiro no seu bolso E mano, agora eu sou inteligente Quem tá é ter tudo no bolso Acaba não tendo nada na mente Tudo bem diferente, então você não consegue Fazer a rima, mano, você não é o reféu De tanto ser, vai lá que o céu é o limite O JP se tornou o limite do céu Aê, você não é o reféu Você não é raro, por isso não vai ser Mano, não me comparou Tô tipo num camarimprovisado Você tava sumido, quem ainda é visto Não é lembrado, arrombado Aê, você não vai aguentar Vou te quebrar pra mostrar como faz a rima louca Por isso que você cala a boca Certeza que nessas ideias Não é só na cabeça que você tá de toca E aê, você não faz o verso ideal Não é primeiramente, mas com o rap você nunca foi leal Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro, terceiro Muita fé no coração Os irmãozinhos pela batalha O geral tá levantando a mão É sangue na batalha de improvisação Muito obrigado a todo mundo presente Chega com nós, deixa eu porra É batalha, bate volta, um ataque quando responde E a plateia quer o quê? Sangue! É batalha, bate volta, um ataque quando responde E a plateia quer o quê? Sangue! Aham, mano, falou que quem não é visto não é lembrado Pesado, só que o Felipe vai explicando Como agora você tá errado Sabe por quê? Mano, agora você segura A minha rima no beat você nunca atura É claro, se eles querem ver, eles que procuram Já tá todo mundo vendo, não vou esquecer da surra Ah, não vou esquecer da surra, cê não se surra Cê sabe que rimando cê musmurra Por isso que o J faz rima, que é Dom Casmurro Mas tem o Dom Casmuche, por isso cê se surra Mas calma, né meu mano, quem não é visto não é lembrado Por isso que eu te mato, cê não é da cegonha Quem não é visto não é lembrado Meu mano, hoje cê tá visto É doente da cabeça vendo cê passar vergonha Doente da cabeça vendo eu passar vergonha Acho que você fuma uma maconha Tá doido, mano, se emponha Você veio de uma cegonha Mano, eu venho de uma cegonha Mas você não faz rima agora aqui nesse caminho Se tanto é em vídeo, mas cegonha Incorpere em MC do Te Matei com o passarinho Com certeza vai tomar no cu o passarinho Deja-vi, essa derrota aqui é um deja-vu Cê sabe por quê? Agora eu vou te explicar Coruja, bicho é um rap, voa, voa Deja-vu, pode pá, até amanhã Já é Santiago, meu fono é Dejavan Aê, cê nem faz a rima série meu mano De tanto ser Dejavan, cê se afogou no oceano No oceano indico Mas na batalha não pacifico Sabe por que, mano, sem estresse O Gê no fit com MC Dá pra mim quase não aparece Pra mim quase não aparece na canção Engraça do mano que cê sabe cantar o refrão Mas sabe que eu tô improvisado Eu tô numa aldeia de índia Eu sou o pajé Santiago Palmas pra essa batalha Barulho pra um só Escolham e façam Aquela preza pro MC Barulho pra cima De frilipe JP Conferindo o fril... JP pra cima Fazer palmas pro frilipe E aí, galera! Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Não sou amigo de Crax Respeita o suco de fruta O descolado do trap